A TV italiana, a televisão italiana começou a transmitir os Jogos do Brasileirão e aí me apaixonei pelos femininos, mas não tem uma razão não, é paixão, só paixão. O jogo contra São Paulo, acho que foi a primeira rodada do Brasileirão em 2005, e a gente ganhou 2x1, e ali começou tudo ali. Eu sempre fui um pouco maluco, não tem um time lá, só tem um time aqui. O fuso horário é meio complicado, agora são 5 horas de fuso horário, então é meio complicado. Eu tenho que ficar acordado à noite, mas tudo bem, pelo Fluminense não tem problema não. Estou emocionado, estou emocionado, sério. Vai ser inesquecível. A gente tem lidado nas melangeiras hoje, foi um dia especial. Se associar em massa, o Fluminense precisa de tanta gente. Stefano, que quem fala, eu gosto do coração valente. Saudações tricolores, você como italiano mais Fluminense da Itália. Eu sempre digo que não escolhi o Fluminense, foi o Fluminense que me escolheu.